Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o estresse e deixar aqui uma contribuição de tudo o que você precisa saber e dicas de como superar o estresse. Quase todo mundo já sentiu o estresse. Os motivos são os mais variáveis, mas o certo é que a dinâmica da vida moderna quase que inevitavelmente nos leva a enfrentar o estresse em alguma fase de nossas vidas. Seja do lado pessoal ou profissional, a verdade é que pode aparecer diante de diversas situações. Então vamos entender melhor o que é o estresse para a psicologia, para a psiquiatria, para a psicanálise. Qual o perfil das pessoas mais suscetíveis a ele e quais as estratégias que podemos adotar para superá-lo ou para diminuí-lo. Então uma pergunta é o que é o estresse? O estresse é o conjunto de reações mentais ou físicas do organismo diante de situações que exigem um grande esforço emocional para serem superadas. Nosso corpo responde revelando comportamentos fisiológicos por conta das reações químicas que isso provoca. As variações do estresse estão diretamente ligadas às atividades cerebrais, também conhecidas como síndrome geral de adaptação ao estresse. Isso faz com que essas situações revelem também um cunho positivo, além do negativo que estamos tão instruídos a associar. Na prática, para entendermos melhor, por exemplo, quantas vezes no trabalho, por exemplo, diante de uma situação de estresse, nós acabamos por nos tornar mais produtivos e eficientes para determinada tarefa. Esses momentos também são reações de estresse. Porém, sabemos que nem sempre é assim e quanto maior a duração e a gravidade dessas exigências, mais intensos serão os sintomas. Então no trabalho também falamos em esgotamento profissional casado pelo estresse. O estresse pode ser difícil de ser reconhecido, tanto no meio positivo quanto negativo, mas pode ser notado pelas alterações no organismo e sensações mais perceptíveis, como desconforto, angústia, preocupação excessiva, nervosivo, medo, irritação. Então fisicamente, a dita é observar alterações na respiração, na pressão arterial, batimentos cardíacos e contrações, contração muscular. Então existem tipos de estresse. Nós podemos classificar quatro tipos de estresse e suas características têm a ver com os estímulos que eles causam, também chamados de estressores. Então existem, por exemplo, estressores cotidianos relacionados aos acontecimentos da nossa rotina, como nervosismo, problemas de relacionamento, insônia, dificuldade no trabalho, autoestima e questões de saúde. Estressores críticos relacionam-se a mudanças grandes na nossa vida e acontecimentos marcantes, bons ou ruins, que exigem restituação afetiva emocional, como, por exemplo, o nascimento de um filho, uma nova rotina, novo trabalho, casamento, acidentes, entre outros. Outro seria estressores traumáticos relacionam-se a traumas, questões sociais e choques emocionais que excedem a nossa capacidade de adaptação e superação. E estressores crônicos relacionam-se a acontecimentos que têm uma durabilidade emocional maior, causando incômodo por repetidas vezes, como o aparecimento de doenças crônicas, como câncer, diabetes e lúpus, o desemprego e o excesso de trabalho. Também temos as fases do estresse. O estresse pode ser dividido entre fase aguda, de resistência e de exaustão. Esta é a fase em que os estímulos estressores começam a agir. Nosso cérebro e hormônios reagem rapidamente e nós podemos perceber os seus efeitos. Mas nós somos geralmente incapazes de notar o trabalho silencioso do estresse crônico nessa fase que é a fase aguda. A fase de resistência, se o estresse persiste, é nesta fase que começam a aparecer as primeiras consequências mentais, emocionais e físicas do estresse crônico. Como, por exemplo, perda de concentração mental, estabilidade emocional, depressão, palpitações cardíacas, suores frios, dores musculares ou dores de cabeça frequentes, são os sinais evidentes. Mas as pessoas ainda não conseguem relacioná-las ao estresse. E a síndrome pode prosseguir até a fase final e mais perigosa, que é essa fase que nós vamos falar agora, que é a fase de exaustão. Então, é essa fase em que o organismo capitula aos efeitos do estresse, levando à instalação de doenças físicas e psíquicas, chamadas doenças psicossomáticas. Quais são também as causas do estresse? É importante. Então, são diversas as motivações, dependendo do tipo de estresse que você desenvolve. Mas há causas mais comuns, como, por exemplo, tensão no trabalho, acúmulo de funções no dia a dia, luto, mudanças, violência. Eventos traumáticos, como, por exemplo, um assalto ou acidente, preocupação excessiva com os filhos, medo da morte, da separação, de uma traição ou uma falência. Desenvolvimento de transtornos mentais, como transtorno obsessivo-compulsivo, o conhecido TOC, transtorno pós-estresse pós-traumático, o TEPT, síndrome de pânico e depressão, uso de medicamento, como os de asma, diabéticos e de tireóide. Ainda, consumo de álcool, drogas e excesso de cafeína. Preste atenção em alguns sintomas que podem te ajudar a identificar o estresse, como, por exemplo, a alteração no humor, hábitos de nervosismo, como, por exemplo, roer unhas, desgaste constante, mudanças do sono, seja dormir muito ou dormir pouco, tensão nos músculos, alterações no apetite, desinteresse pelas atividades, dificuldade de concentração, problemas de atenção e memória, formigamentos, preocupações excessivas e de maneira constante, náuseas e tonturas, procrastinação, perda do libido, consumo de álcool, cigarro ou de drogas e outros vícios como forma de relaxamento, dores no corpo, principalmente no peito, queda de cabelo. Tem também algumas doenças que são causadas pelo estresse. Diante de tantas alterações físicas e emocionais que o estresse pode causar, algumas doenças podem, eventualmente, acabar sendo desenvolvidas, como, por exemplo, problemas cardíacos e de hipertensão, ansiedade e depressão. Às vezes, principalmente esses dois sintomas que estão muito em alta, a ansiedade e a depressão, e às vezes a gente fica buscando assuntos outros ou motivos outros, e às vezes é por causa da questão do estresse no trabalho, pode provocar a depressão. Asma, enxaqueca, problemas na pele, vitíligo e psoríase, alergias, úlcera, derrame e infarto, infecções, herpes e crises de pânico. Então, em consequência de todas essas reações e a estabilidade emocional, o estresse pode contribuir para um ciclo de desequilíbrio e sentimentos difíceis de superar e deixar a pessoa extremamente cansada ou agitada, provocar ganho ou perda de peso, isolamento social e insatisfação com as coisas da vida, sensação de falta de controle sobre as decisões e a rotina, irritação e oscilações de humor e medo. Quais são as pessoas mais suscetíveis ao estresse? Então, em geral, são aquelas mais rígidas consigo mesma e que têm muito medo de falhar, pessoas perfeccionistas, são pessoas com grande necessidade de reconhecimento e por isso precisam ser melhores naquilo que fazem e isso pode desencadear atividades excessivas. E o que fazer caso você identifique esse perfil? Trabalhe em si mesmo, a aceitação do que não somos, de que não somos infalíveis nem onipotentes. Não temos e não teremos resposta para tudo. Procure elaborar e superar o que for possível. Nesse aspecto é importante o planejamento dentro das suas condições reais de execução. Procure elaborar e superar o que for dentro das suas possibilidades. Aceitar o que não pode mudar. Nós precisamos lidar com as impossibilidades da vida. Nem sempre é possível modificarmos a realidade, mas sempre há espaço para modificarmos a maneira como lidamos com essa realidade que em alguns momentos ela não pode ser mudada, pelo menos por um determinado tempo. Para isso é preciso que se faça planejamento a curto, a médio e a longo prazo, para podermos lidar melhor com isso. Suavize a sua maneira de julgar a vida e a si mesmo. Então, como podemos superar ou diminuir esse estresse? Continuando, muitas pessoas não têm ideia de como controlar o estresse. Os dados dos níveis de estresse são preocupantes. Segundo a Associação de Psicologia Americana, 34% dos americanos afirmam que o nível de estresse chegou a paralisá-lo nos últimos anos. No Brasil, os dados atingem níveis ainda mais elevados. O país ocupa o segundo lugar em nível de estresse, perdendo apenas para o Japão, de acordo com a pesquisa realizada pela International Stress Magamente, a Associação ISMA do Brasil. Em nove países do mundo, essa pesquisa foi feita. Ainda de acordo com o ISMA, 70% dos brasileiros sofrem com estresse. Deste total, 30% desenvolvem síndromes ou adoecimentos mais complicados, como a síndrome de Bournemouth, que é relacionada aos altos níveis de estresse no trabalho. Além da ajuda com terapia, com psicólogos e terapeutas, psicanalistas, hoje nós temos a possibilidade desse tratamento online, mas que seja também presencial, mas a terapia online tem possibilitado a muitas pessoas a terem acesso a fazer um tratamento, ter um acompanhamento de um profissional que vai te ajudar a identificar, que vai te ajudar a mensurar o nível de estresse em que você está envolvido. Então, há árvores de vida que podem ser mudados para que você previna uma crise. Dessa forma, nós precisamos de uma pessoa neutra, de um profissional que possa nos ajudar a compreender melhor. E algumas coisas que nós podemos fazer, por exemplo, dormir bem, use técnicas de relaxamento, como meditação. Quando possível, evite situações estressantes. Às vezes, nós vamos de encontro, nós procuramos, nós sabemos onde há um espaço que é nocivo, que é um espaço de conflito. Então, nós precisamos aprender a identificar e evitarmos esse espaço. Reduza a quantidade de cafeína no seu dia. Procure fazer uma alimentação saudável. Pratique atividades físicas. Busque momentos de lazer e de prazer na sua rotina.